O que eu fiz, é louco. Se você acredita, por que não? Ano após ano, tentar sempre ser cada vez melhor, cada vez melhor. Com mais experiência, com mais objetivos, com mais desejos. Provar à minha família, provar ao meu pai, que as decisões que eu tive no princípio, com 12 anos, foram as decisões mais corretas. Para ir à Academia, à Sporting Academy, para ficar lá, para fazer a minha vida lá, com 12 anos, você pode imaginar? Eu era um bebê, sabe? E foi a parte mais difícil para mim, em futebol. Você pode sonhar tudo que você quer na vida. Tem pessoas que me adoram, tem pessoas que me odeiam. Que eu sou organte, que eu sou vaidoso, que eu sou isto ou aquilo. Porque isso faz parte do meu êxito. Eu vou... Eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri